Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é bem diferente, vou mostrar pra vocês aqui a minha cozinha, né? Minha cozinha é bem pequena, ela é assim, minúscula, né? Minúscula, bem pequenininha mesmo. Então eu vou mostrar pra vocês eu organizando, tem algumas coisas que eu vou mudar. Aqui fica a parte do meu cenário, o meu cenário fica aqui dentro da cozinha mesmo, então eu tô querendo tirar porque eu quero mudar um pouco aqui a cozinha, então eu vou mostrar tudo pra vocês. Mas esse negócio de mudar a cozinha vai ser assunto pra outro vídeo. Tô querendo trazer conteúdos diferentes aqui pro canal, então se vocês gostam, deixa muito gostei, se inscreva aqui no canal e se você for novo, espero que seja muito bem-vindo. Então eu vou mostrar tudo pra vocês, vou organizar algumas coisas porque eu comprei mesa de jantar, não é uma mesa muito grande, mas eu vou mostrar pra vocês. Tô querendo mudar um pouquinho aqui a cozinha, deixar ela mais aconchegante. Então bora lá organizar essa casa! Tchau! 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 Gente, eu comprei esse protetor aqui ó, para fogão. Já tinha um tempo que eu não usava mais e ele custou R$3,75. Aí eu vou botar pra proteger, pra durar mais, assim, a limpeza que eu fiz nele, né? Então eu vou colocar ele e vou mostrar pra vocês como é bem facinho de colocar. Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então eu vou começar a a aitar aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.